Pois bem, meus amigos, o que trago no vídeo de hoje é uma fofoca babadeira da política no bananil-varanil. Bolsonaro mandou um recado diretaço para o Valdemar. O que acontece? Estava eu ontem, linda e plena, semeando a discórdia nas redes sociais, quando me deparo com uma entrevista que o senhor Valdemar deu ao jornal O Globo. Eu li algumas coisas ali, eu digo, hum, separei o link para a gente analisar no vídeo de hoje, para ver se eu não estou maluca, se eu não estou vendo coisas, eu sou realmente uma pessoa muito desconfiada e eu sempre gosto de ouvir a opinião de você sobre as minhas análises, isso me ajuda muito. Ok, pouco tempo depois, eu me deparo com o recorte de uma entrevista do Bolsonaro à Rádio Auri Verde, que me fez ligar as duas antenas. Talvez eu não esteja tão maluca assim, porque o Bolsonaro confirmou algumas das suspeitas que eu tive ao ler aquela entrevista. E, portanto, é esse o tema do vídeo de hoje, a confusão eleitoral na campanha de 2026, que eu já avisei para vocês que começou, já está a pleno vapor e a gente vai analisar essa treta toda junto. Portanto, se você gostou da pauta, me ajuda aí a espalhar essas informações, curtindo, comentando, compartilhando o link nas suas redes sociais, grupos de face, de zap, dá uma verificada na tua inscrição. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim e bem rapidinho, antes da pauta, eu tenho um recadinho para você. Hoje o meu recado vai para você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos, porque está sentindo o joelho. Não pode ficar muito tempo sentado, trabalhando, por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o Natushark dia e noite. Uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. Natushark dia e noite é um suplemento 100% natural, que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui vai te ajudar muito. Natushark dia e noite tem ação 24 horas por dia. De dia ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal. Um precinho super camarada. E o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela. Ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da Natushark. E vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então valorizem a Natushark, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga, que eles estão te esperando. A gente vai ver tintim por tintim dessa treta, mas eu vou começar pelo final, que é o recado do Bolsonaro para o Valdemar. É um recortezinho de três minutos, mas vale cada segundinho. Prestem bem atenção em tudo que o Bolsonaro vai dizer, que depois eu vou destrinchar todos esses pontos nos mínimos detalhes. Bom dia, eu estou em Santarém. Acabamos um movimento muito forte aqui. É uma coisa que eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dar uma folga, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, o que não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido. ensanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a declaração de agora, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, e que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar desses três estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. Maranhão não vai ficar como está, eu sei que estou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. No partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de quatro semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá, as notícias, lá o seguinte, deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada pra ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. ou expulsa esses dois, mais de uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra, mas candidato pra 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Por que me reuni com embaixadores? Por que subi no carro de som do Pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei, me reunindo com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do Pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa ineligibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais, no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidar da minha vida, antes que me matem, ou façam algo pior pra minha vida. Vitória, estou à sua disposição. Obrigado por esse momento aí. Pois é, complicado, né? Agora, o Bolsonaro é o presidente de honra, mas é o Bolsonaro e a galera que eles denominam bolsonaristas, que trazem a maior parte dos votos para o partido, consequentemente, fez a maior bancada lá na Câmara dos Deputados e, consequentemente, tem o maior fundo eleitoral pra fazer campanha. Então, o Bolsonaro é uma liderança e a opinião dele deve, sim, ser levada em conta. E, em especial, a opinião dos eleitores que querem, no PL, a representação de pelo menos um partido mais conservador, mais à direita. E, realmente, o Bolsonaro está trabalhando feito um condenado. Porque ele vai pra todo o Brasil, faz campanha, arrasta multidões por onde ele vai e é inquestionável que ele traz muitos votos para aquelas pessoas que ele apoia. Já faz um tempo que eu venho denunciando nos meus vídeos a minha desconfiança, porque eu não tenho como afirmar com certeza, que existe, sim, algum tipo de conluio ali no centrão pra que o Bolsonaro fique inelegível. Em 2026, represente à direita um candidato da direita permitida, que seria o Tarcísio. Se o Tarcísio está junto nessa armação, se ele está fazendo jogo duplo, se ele não sabe de nada, eu não sei. Mas, pra mim, que olho de fora, é bem claro que o Valdemar e o Kassab e o Tarcísio estão juntos, alinhados, construindo uma possível candidatura do Tarcísio pra 2026. E aí, para que isso aconteça, junto com os diálogos que o Tarcísio tem com o Xande, que são fartamente documentados na mídia, que ele não esconde, pra que esse plano dê certo, o Bolsonaro teria que continuar inelegível. E no meio dessa negociação toda, pessoal, está, inclusive, a presidência da Câmara, que terá eleições agora, em fevereiro de 2025. Os deputados do PL estão pressionando para que se coloque em votação o PL da anistia, que, além de beneficiar as pessoas que foram condenadas a penas totalmente absurdas pelo que aconteceu, porque pena de 17 anos de prisão para crime de vandalismo é um absurdo, também vai anistiar o Bolsonaro, tornando ele elegível. Essa é a treta que se desenha no Congresso. Vou falar sobre a entrevista do Valdemar, mas antes vamos contextualizar essa parte aí do Maranhão que o Bolsonaro falou. Então, por isso que está aqui na tela pra vocês a matéria do G1, que é de setembro, agora, de 2024, a PGR denunciou três deputados do PL e, obviamente, se o Bolsonaro está no PL, o que a esquerda vai fazer? Dizer que são deputados do Bolsonaro porque estão no partido do Bolsonaro. Igual quando a gente vai denunciar um ministro que está no governo, a gente fala que é o ministro do Lula, um deputado do PT é o deputado do Lula, do PT. É normal essa associação. Então, o Bolsonaro está certo em querer preservar a sua imagem também. Então, três deputados por corrupção, não é por fake news, porque deu uma opinião, por perseguição do judiciário. Não, aqui a gente tem um outro tipo de denúncia. Corrupção, organização criminosa em esquema de desvio de emendas, denúncias contra Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, do Maranhão também, e o Bosco Costa, que é do Sergipe, foram encaminhadas ao STF. Procurados, defesas dos políticos, disseram que não vão comentar o caso. Então, é um caso de desvio de emendas em que, segundo a matéria do G1, esses deputados destinavam as emendas para municípios e pediam para que o prefeito devolvesse um valor para eles, porque geralmente é assim que acontecem os desvios nesses casos de emendas parlamentares. E aí eu fui atrás do perfil desses três deputados do PL, e eu achei essa matéria aqui muito interessante do Congresso em Foco, falando sobre deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária. E lembrando mais uma vez aqui, ai, porque está implicando com o Tarcísio. Gente, estou observando os fatos. A reforma tributária estava trancada porque os governadores não estavam aceitando o que foi proposto pelo governo. O Tarcísio pegou um avião, foi até Brasília para ajudar o Haddad e o Lula a ter os votos e aprovar essa reforma tributária que todo mundo sabe que reforma tributária do PT é para ferrar com o povo. Então, se não fosse essa ajuda do Tarcísio contrariando, inclusive, a orientação do Bolsonaro, a reforma não seria aprovada. Mas aqui eu peguei o perfil de alguns deputados do PL que votaram a favor. A gente tem aqui o nome, por exemplo, do Pastor Gil, que está lá nesse esquema, e outro nome é o Tiririca, que não teve voto suficiente para se eleger e foi puxado pelos votos do partido. Então, quem votou na Zambelli, no Eduardo Bolsonaro e no Salles, que foram os deputados que tiveram maior voto, acabou elegendo o Tiririca. Então, será que a gente não tem o direito de pressionar o PL para apresentar uma nominata de deputados que realmente representem os conservadores e não ficar com a palhaçada, literalmente, de colocar o Tiririca? E o perfil desses três deputados, o Pastor Gil, que está lá na denúncia da PGR e é do Maranhão, 53% de adesão às pautas do governo, eleito com os votos do PL. O outro, o Seu Bosco Costa, do Sergipe, 79% de adesão às pautas do governo. E, por fim, o Sr. Josimar Maranhãozinho, que tem 68% de adesão às pautas do governo. E aí? Vocês acham que vale a pena os conservadores elegerem a maior bancada para colocar pessoas que vão chegar lá e vão votar contra o interesse do eleitorado do PL, que é um eleitorado majoritariamente de direita conservador? É para isso que a gente está fazendo a maior bancada? O Bolsonaro está certo ou está errado de exigir que esses deputados que foram denunciados sejam expulsos da sigla? Eu acho que ele está certo em fazer essa reivindicação. Mas agora vamos para o ponto alto, que é a entrevista do Valdemar. Está aqui, ela foi publicada ontem, de madrugada, e diz o seguinte, entrevista. Valdemar defende diálogo do PL com o Centro para ganhar em 2026. E diz que duro é o Bolsonaro aceitar. Pausa aqui nessa manchete. Diálogo com o Centro? Eu acho que tem que ter mesmo. Agora, pegar e colocar dentro da sigla deputados que vão votar contra o interesse do eleitorado conservador? Aí realmente não dá. Tem coisas que são inegociáveis. Presidente do partido se queixa de radicalismo da ala do ex-titular do Planalto. Então, os conservadores são muito radicais. E diz que não deixa o comando da legenda nem por reza brava. E aí que já me ligou o alerta e que eu fui ler toda a entrevista. Porque eu acho que foi no último vídeo que eu comentei sobre as especulações de que haveria uma troca na presidência do partido. Inicialmente se falou no nome de Eduardo Bolsonaro. E depois, eles lançaram o nome do senador Marinho. Inclusive, como sugestão do Valdemar, eu comentei no último vídeo. Pô, que legal. O senador Marinho é um nome moderado, é uma pessoa experiente, é um bom nome para conduzir o PL. Mas agora, parece que o Valdemar mudou de ideia e que não quer deixar a presidência do partido. Eu vou pular direto para a entrevista para a gente analisar as respostas do Valdemar. O primeiro turno expôs divergências entre o senhor e Bolsonaro. No Maranhão, o PL se coligou com o PT, por exemplo. O partido tende a ficar cada vez mais bolsonarista. O que vocês acham da coligação PL-PT? Quem não aceita a coligação PL-PT é radical? É isso mesmo? A gente tem que dialogar com o PT para vencer a eleição? Aí fica um negócio muito esquisito. Bolsonaro não tem comparação. Aqui é o Valdemar falando. O que ele fez para nós, jamais conseguiríamos na vida. Para ele, nós vamos ter de trazer esse pessoal para o nosso lado. Correto. Há lugares no Brasil, como no Maranhão, onde não há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal da extrema direita aceitar. Eles não querem. É errado a gente não querer deputados que são pegos em esquemas de supostos desvios de emendas de maneira reiterada, que votam junto com pautas da esquerda, porque existe esquerda e direita sim. As pessoas podem não saber, como eu vou comentar mais adiante aqui na entrevista. Mas existem pessoas que querem, por exemplo, que a prefeitura faça tudo e dê tudo para elas. E existem as pessoas que só querem que a prefeitura pare de gastar o dinheiro dos impostos para que a população tenha liberdade e condições de produzir a sua própria riqueza através do seu trabalho. Que o Estado não atrapalhe. Elas podem não saber elaborar isso, mas existe sim. Daí cabe um trabalho de base, que eu também vou comentar mais adiante. Vamos para a próxima pergunta. No caso do Maranhão, seria o caso de trocar diretório por pessoas mais bolsonaristas? O Valdemar responde. E vai encontrar bolsonarista onde no Maranhão? Agora, não é difícil se você preparar o nosso pessoal, pedir para ir tentando esse pessoal desses partidos. Passa para o nosso lado ou passa para outro partido que possa estar coligado com a gente. Mas isso não pode ser feito dez dias antes da eleição, como ele propôs para mim. Não queremos coligação com ninguém de esquerda. Pausa para comentar isso aqui também. Concordo. O trabalho para a eleição, ele começa muito antes dela. Agora, começa o trabalho para a eleição de 2026. E é por isso que agora, eu estou já reclamando e levantando certas bolas. O que eu pergunto é, não existe condições de construir novas lideranças lá no Maranhão? O PL é o partido que tem mais dinheiro, o fundo partidário, que serve justamente para fazer capacitação. Por que não está sendo feita capacitação? Não só no Maranhão, em todo o país, tanto para formar novas lideranças, quanto para trazer lideranças que já existem, e que talvez tenham entrado no partido de esquerda, sei lá, porque não tinha outra oportunidade, mas que tendo a devida instrução, podem ser conservadores e se aliar aos nossos valores, e quando chegarem lá em Brasília, não votar junto com as pautas da esquerda. Dá para fazer esse trabalho. Mas vocês estão fazendo? Onde é que está sendo socado todos esses milhões e milhões de reais do partido? Por que esse trabalho de base não está sendo feito no Maranhão e em todo o Brasil? Trabalho de base não é só fazer comício, trabalho de base é fazer formação, de novo, presencial, não é vender curso pela internet, gratuita, gratuita entre aços, porque a gente já paga, o partido tem dinheiro para fazer isso, e fechada, para que a esquerda não fique pegando as estratégias da direita. Isso tem que ser feito pelo partido, coisa que eu já falo há muito tempo. As lideranças políticas devem fazer essa formação lá nas suas bases para que não aconteça esse tipo de problema. E o trabalho deve começar agora para que o problema não aconteça em 2026. Não é vendendo curso na internet que a gente vai conseguir mudar esse quadro aqui. Vamos adiante. É importante Bolsonaro aceitar essas alianças? Alianças com o PT? Aí complica. Vamos lá, resposta do Valdemar. É importante porque nós temos que crescer. Nós temos que ganhar a eleição. O senador Rogério Marinho até falou uma boa esses dias. Aspas para o senador Marinho. Esse povo do Nordeste que vota no PT defende as nossas causas. Fecha aspas. Isso aqui que o Marinho está dizendo é muito verdade, tá, pessoal? No interior, muita gente às vezes vota no candidato do PT, mas não quer saber de banheiro unissex na escola, não quer saber de aumento de impostos. Mas para isso, de novo, para essas pessoas que defendem as causas conservadoras, entenderem a incompatibilidade das causas que elas gostariam de ver sendo aplicadas pelo Estado e o voto delas indo para a esquerda, isso só vai ser possível mostrar essa contradição se for feito um trabalho de base. De novo, usando o dinheiro do partido que tem muito dinheiro e que eu gostaria de saber onde é que está sendo enfiado esse dinheiro que não está sendo feito esse trabalho. Vamos lá, de novo, para a resposta do Valdemar. E é verdade isso. Agora, nós temos que ter jeito para trazer essa gente para nós. Não só para trazer outras lideranças. Eu acho que para formar novas lideranças também. Por que tem que ser sempre outras lideranças? Claro que a gente pode trazer pessoas e deve trazer pessoas para o nosso lado. Mas por que não formar novas lideranças também? Nós temos que trazer para ganhar a eleição de 2026. Se nós não trouxermos esse pessoal, nós não temos maioria. Temos de trazer com jeito, com Bolsonaro. Ele fez muito por nós, tem de ter jeito, eles têm de entender. Não só ele, o Nicolas também. Ele é muito radical. O Nicolas é muito radical. Tem gente boa em todos os lugares e temos que trazer esse pessoal. Ok, temos que trazer. Mas não vale a pena trazer só para que tenha um deputado PL. Como eu mostrei para vocês o caso desses deputados. Aí entra no PL, é o deputado do Bolsonaro corrupto. O deputado do Bolsonaro que vota com o PCdoB. Então, esse tipo de deputado não agrega e não representa o eleitorado do PL. Não é ser radical. É que nós temos coisas que sim podemos negociar, mas existem valores que são inegociáveis. Como, por exemplo, aumento de impostos, que foi a reforma tributária. Isso não é negociável. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Nesse ponto, sim, nós somos radicais. Nós não queremos mais impostos. Pelo contrário, o percentual de impostos precisa diminuir. Com relação a isso, não deveria haver negociação. E outras tantas pautas, como, por exemplo, tirar o bebê da barriga da mãe antes dele nascer, tratar o preso como preso, separando ele da sociedade para que ele não cometa mais crimes. Essas são pautas que são inegociáveis. Agora, defender isso é ser radical, seu Valdemar? Aí não dá, né? Essa daqui, ó. Como vê a possibilidade de Tarcísio seguir no Republicanos e não migrar para o PL? Ele teria o apoio do senhor para 2026? Será? O que vocês acham? O candidato número um para nós é o Bolsonaro. Uhum. Uhum. Sei. Nunca perguntei se o Tarcísio vinha para o PL. Um dia, em um jantar, Tarcísio vira para mim e fala Valdemar, eu vou entrar no PL. Eu disse, eu sei. Está cheio de notícia disso. Vou fazer a maior festa que um político já recebeu em São Paulo. Ele pediu para esperar passar algumas coisas. Privatização da Sabesp. Acho que ele não deixou os Republicanos porque ia prejudicar o partido no estado de São Paulo. E depois, na entrevista, ele ainda fala sobre o Marçal, sobre Michele Bolsonaro, sobre outras lideranças. Mas o mais importante é fazer essa análise porque não é de hoje que eu estou, sim, desconfiada que o sistema está preparando um quadro para 2026 que envolve Bolsonaro inelegível e Tarcísio, o candidato da direita permitida para 2026. Mas, assim como aconteceu na eleição em São Paulo, pode surgir algum nome que faça o esquema da balançada, que dê uma agitada no coreto. Não estou falando do Marçal. Já falei várias vezes do Marçal. O que eu acho dele? Eu acho ele um picareta. Mas não tem como negar que ele balançou a eleição. Aliás, eu não sei se o Marçal não tivesse surgido se o Boulos não teria sido eleito com uma folga. Porque todas as pesquisas mostravam ali que o Boulos vinha bem. O Marçal, ele entra para dar uma bagunçada no coreto. Sempre tem o imponderável. Esse pessoal acha que manda, que vai doutrinar o povo. E a gente viu, principalmente em 2013 e 2018, que a coisa não é bem assim. Agora, esse recado que o Bolsonaro manda diretamente para o Valdemar foi certeiro. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que eu estou muito viajando com esse negócio aí do esquema Valdemar-Cassab-Tarcísio para 2026? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.